Olá Dani, Yasmin, Ana, Bárbara, vocês viram a foto de perfil da Bárbara? Ian, olha que empoderamento, assumindo os ré natural. Boa! Alícia, quanto tempo? Tá sumida. Mas, professora, hoje é aula prática? Hoje é. Na aula prática é diferente. Vocês vão ter que me lembrar se eu dei isso pra vocês, porque nós ficamos duas aulas no final de setembro sem fazer aula por causa, na verdade, das provas, né? Aí depois voltou, quando nós voltamos, foi das provas, teve semana das crianças. Aí me deu uma bugada aqui, eu tenho anotado, mas eu quero conferir, conferir lá com vocês. Vocês estão jóia, né? Sim. Aproveitaram muito? O quê? Aproveitaram muito a semana de recesso? Sim, bastante. Bastante? Sim. Essas estão bem demais. Fiquei muito apertada na minha cama ali. Não, Dani, eu podia te dar, sabe o quê? Prova pra corrigir. Prova não, trabalho pra corrigir. Olha lá o tanto que tem. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha lá. Lula! Tá tensa a situação. Isso porque ainda tem mais pra receber, hein? Tá tensa a situação. Professora, não aguentaria com a Regina, entrei. Agora faz os cálculos. Eu tenho dois primeiros anos, dois segundos, dois terceiros, dois quartos e um quinto. Porque o infantil não tem trabalho, né? Mas eu sei que cada turma deve ter 25 alunos. Faz a conta de 25 vezes 9. E me fala quantos alunos. Nossa, me fala. Já sei, vou fazer pela calculadora que tenho contado. Tô esperando a resposta. Qual é a conta que... 225 alunos. 25 vezes 9. 225, professora. Então, agora pega 225 e multiplica por 3. Pegar 200. Olha! Os meninos estão fazendo na mão e a Yasmin fazendo na mão. Você e o Dani fazendo no computador. Gente, eu tenho muita cara de pau, viu? 375, professora. Quanto? 375. Quantos? Não entendi. 375. 375. Isso. Isso aí é o tanto de trabalho que eu deveria ter corrigido na semana de recesso. Meu Deus do céu! 675. Eu tenho a memória uma semana pra fazer um trabalho. Agora, pega esses 225. Pega esses 225 e multiplica por 5. Multiplicar seria vezes, né? A mesma coisa, né? Exatamente. 5. Isso. 1.125. Quanto? É o total de trabalhos que eu vou corrigir na terceira etapa. Tirando as recuperações. Nossa Senhora! Eu quero dar tudo pra fora da cadeia, Gui. Meu Deus! Tirando as recuperações. Não estou contando as recuperações, hein? Que isso? É, porque imagina, né, professora? Não é? É por isso que eu não gosto de dar recuperação. Ó. Professora. Ó. Hoje nossa aula vai ser aula prática? Prática. Gente, 2h27, eu acho que tem pessoas que esqueceram. Provavelmente tá achando que não vai ter aula outra. Mas vamos lá. Eu dei aula pra vocês de futebol com meia? Não. Então, o que que é pra ter? Não, ia ser hoje. Então, o que que acontece? As nossas aulas da terceira etapa, a maioria, tá? Serão sobre esportes. Viu? E aí, são os esportes adaptados. Professora, por que esporte adaptado? Porque são esportes com bola de meia. Ah, professora, mas eu tenho uma bola aqui em casa. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo em casa tem bola. Por isso que eu tô padronizando. Ou seja, eu tô pedindo pra todo mundo, mesmo que tenha bola em casa, trazer a bola de meia pra gente fazer os nossos trapos, as nossas aulas práticas. E aí, o que que acontece? Hoje, por exemplo, é o nosso futebol ou futsal, né? Que agora é o futebol futsal. Aí, com o passar do tempo, eu vou dando os esportes sem deficiência, que é, por exemplo, futebol. Olha o que que vai vir pra vocês, hein? Futebol, vôlei, bocha, deixa eu ver, handball e handball. Depois, depois vai ter o futebol para deficientes... Ó, os esportes para deficientes visuais... Deficientes físicos, visuais ou mentais, tá? E aí... Professora... Espera aí, só um pouquinho. E aí, professora? Espera aí, rapidinho. Espera aí, An. Espera aí. E aí, o que que acontece? Nesses esportes para deficientes, nós vamos... Vamos supor, nós vamos entrar na... Não é entrar na pele. Deixa eu ver. Nós vamos vivenciar o que eles vivenciam, tá? Então, por exemplo, quando a gente for fazer o futebol, vai ser o futebol para deficiente visual. E aí, nós vamos tentar jogar um futebol com venda. É claro que não é uma venda que tampa tudo, porque vocês estão na sua casa e é mais perigoso, tá? O vôlei. O vôlei para deficiente é o vôlei sentado. Quem tem deficiência joga o vôlei sentado, né? Deixa eu ver quem mais. A bocha. A bocha, ela é para deficiente mental e físico. As pessoas que não têm alguns membros, que são os braços ou as pernas, elas utilizam tipo... Sabe, eu não sei se na casa de vocês tem aquela... Acho que é calha mesmo que escorre a água da chuva ou para algumas folhas. Algumas casas têm essa calha. Então, é tipo uma calha que fica próximo à boca ou alguma parte do rosto do deficiente e ele lança a bolinha da bocha por aquilo ali, tá? O handball, que se chama Torball, que é um handball sentado também. E depois eu vou tentar dar exercício com música para vocês. Mas a gente vai ver como é que vai ser. Por quê? O YouTube está reivindicando direitos autorais. Autorais. Essas coisas. Seria copyright, né? Isso. Então, fica muito complicado. Por isso que eu parei de dar as aulas com músicas para vocês, porque ele bloqueia. Então, não adianta nada. Vocês aqui na aula ao vivo, todo mundo lindos e maravilhosos fazendo as nossas aulas. Mas na hora que tiver aula... Quando subir aula para o YouTube, e seu colega que não pôde ver, não vai conseguir ver. Por quê? Porque o YouTube trava isso. Então, eu vou ver, vou pesquisar em algum site, músicas que não têm direito... Ô, professora... Beleza? Professora, posso te falar uma coisa? Tem um canal que se chama No Copyright Studios, eu acho, que eles criam umas músicas que, às vezes, que quando você usa no YouTube, não tem problema. Fazer que o canal é sem dono. Depois eu procuro. Mas, muito obrigada. Música é só sem dono. Oi, Luiz. É que eu ia falar... A mesma coisa que o Ian falou. Você procura músicas no YouTube que não têm copyright. Ah! Ótimo! Então, já que nós temos 11 pessoas, cada uma vai ter direito a um minuto de fala. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Aí, um minuto da novidade. Vamos começar pela Yasmin. Pode falar, Yasmin. Olha, eu não tô tendo muita novidade não, viu, professora? mas a novidade é que semana passada, nessa semana da criança, eu viajei pra Jabo de Catuba. Que delícia, hein? Ah, não tem muita novidade não, professora. Tá gripada? Hã? Você tá gripada? Tô começando. É, a vozinha tá te vendo. Tô começando, que esse tempo... Mudou o tempo, acabou, né? Você tem mais alguma coisa pra falar, Yasmin? Não. Tá bom, então. Obrigada, tá? De nada. Bora, Luísa. É com você. Pra perguntar uma novidade? Isso. Não, é pior que não tem nem muita novidade. Tem problema, não. O que você lembrar aí é isso mesmo. Eu não tava praticando exercício físico e semana passada eu comecei a praticar de novo todos os dias. Excelente. Muito bom. Sim. Arrasou. Tá praticando a base da pirâmide alimentar. E a água? Vocês tão bebendo, Hã? Eu tô. Eu comecei a praticar... Eu esqueci a minha água, que nem tem muita... Eu tô praticando físico, no caso. Que bom, Luísa. Muito bom. Você tem mais alguma coisa pra falar, Luísa? Não, professora. Então tá bom. Obrigada, viu? Ana? É... Eu não morri. Isso é ótimo, Jesus. Isso é ótimo. Essa foi ótima. Graças a Deus. E fique por aqui conosco por muito tempo, hein? Excelente. Você tem mais alguma coisa, Ana? Obrigada. Bora, Ian. Pode falar, Ian. Minha novidade é que eu vou ganhar uma nova priminha. O nome dela vai se chamar Ayla. Gente, deixa eu te cortar. Deixa eu te cortar só um pouquinho. Desculpa. Cada turma que eu dou aula, tem um aluno falando que ou vai ter irmão, ou vai ter irmã, ou vai ter sobrinho, ou vai ter primo. Eu tô ficando doido. O mundo tá sendo povoado. Professora, eu acho que 2020 é o ano dos bebês. A cada um segundo nascem 100 mil bebês. Ah, sabe o que você me lembrou, Ian? Gente, é uma coisa muito legal. Eu gosto disso. Não sei se vocês gostam, né? Eu sou muito curiosa. Aí eu coloquei na internet, assim. Mas eu vi só dos Estados Unidos. Eu não conseguia... Eu não procurei do Brasil, na verdade. Eu confesso pra vocês. Só vi nos Estados Unidos. Relógio, chama assim, depois vocês olham, relógio que quantifica crianças que nascem... Não, pessoas que nascem e morrem nos Estados Unidos. Gente, os números passam como se fosse um relógio. É uma coisa maluca. É sensacional. Depois vocês procuram pra vocês verem. Eu, assim, eu gosto dessas coisas hilárias, né? Talvez vocês não gostem, mas eu gosto de procurar esses. Ah, quem não gosta? Você tem mais alguma coisinha? Bem, é que o meu apartamento tá em reforma. A parede do meu quarto foi pintada de azul. Olho grego, que é o nome do azul. E vai chegar... E as encomendas, que vai ser uma escrivaninha, um armário meu e um armário da minha mãe, vão ser montados aqui amanhã. Aí eu vou poder escrever com a escrivaninha aqui no meu quarto. Que chique, hein? Muito bom. Eu fico ali na sala. Na mesa da sala. Muito bom, Lian. Obrigada, viu? Agora, Luísa. Ô, Dani, eu acho que você vai gostar do que eu vou falar agora. Sabe o que eu gosto de pesquisar também? Gente, eu sou meio doida, viu? A professora Suas é doida. Eu gosto de pesquisar datas comemorativas do dia do meu aniversário. O que aconteceu no dia que eu nasci? Eu pesquiso pessoas que nasceram ou que morreram. Não, eu também. Mas aí eu pesquiso se teve guerra, se não teve. É dia do quê? É dia do quê? Eu sou eu. Eu sou eu. Bora, Luísa. Um minuto, meu amor. Ô, professora. Eu coloquei aparelho. Gente, e aí? Como é que tá sendo esse processo de adaptação? Porque o meu doeu demais, viu? Não conseguia nem morder. Como é que foi, Luísa? Quê? Como é que tá sendo esse processo de adaptação? Não, eu coloquei o aparelho na boca. Sim, mas tá doendo, não tá? Tá difícil de comer? Não, tá doendo, não. Ai, que ó. Se o meu doeu é o horror. Você tem mais alguma coisa pra falar, Lulu? É, professora. Essa semana, o meu pai viajou. A gente fez o sudeste inteiro. Fez o quê? O sudeste inteiro, Brasil. Você fez o sudeste inteiro? Como isso? Você fez o sudeste igual eu faço? Porque eu vou nos lugares através do Google Maps. Google Maps ou Google Maps. Não, é porque, deixa eu ver só. Semana passada a gente foi em São Paulo. Nessa semana, a gente foi no Rio de Janeiro. Aí, agora, a gente está em Guarapari. Que show, gente! Está tendo aula de educação física diretamente no Guarapari. É isso mesmo? Quê? Você está tendo aula de Guarapari? Uhum. Que show! Muito bom, Lulu! Vou passar para o Dani, tá? Obrigada! Professora, eu tenho duas novidades da minha irmã. Ah! A primeira é que eu ganhei a minha ring light. Isso é o quê? Ah, que legal! Que chique! E a segunda, que foi uma coisa que eu estava esperando chegar, que eu comprei com o meu dinheiro. Olha! Chegou hoje, eu quase chorei. Ah! Foi uma caneca, que ela é... O povo fala que é uma caneca mágica. Quando você coloca água quente, esse treco quente, ela, tipo, aparece no desenho. Quando ela está com água fria, esse treco, ela fica pressa, lisa, normal. Que chique, Dani! Gostei dessa caneca também, viu? Interessante! Depois eu vou procurar ela. Dani, vou passar para a Alicia, tá? Tá. Obrigada! Fala, Alicia! Depois é a Vitorinha, depois é a Bárbara. E depois, já pode pegar a bola de meia. A humanidade não é nada boa, viu? O que aconteceu? Eu vou ter que arrancar a dente. Ah, eu também teria, mas eu não vou arrancar, não, viu, Alicia? Que eu tenho nervoso. Tem que arrancar a dente. Ô, professora! Era, Ian. Ian, calma. Eles são igual a lá, só que eles não amolam desse jeito nenhum. Nosso Deus! Que dor, hein? Uhum, eu vou chorar muito. Eu estou para arrancar meus dois últimos dentes, mas não vou arrancar, não. Ou eles caem do natural. Eles não vão cair do natural, sabe? Mas eu não vou arrancar, não. Eu já tenho gastura. Ah, professora, graças a Deus, eu já acabei de arrancar. Bárbara, pera aí, que eu estou só terminando de escutar a Alicia. Pode falar, Alicia? Eu tenho medo de doer, porque acho que eu estou chorando para tudo. Eu também. Eu só não gosto muito de falar, mas eu também. Alicia, você tem mais alguma coisa para falar? Que aí eu passo para a Vitorinha e depois para a Bárbara. Obrigada, viu? Gente, estou só acelerando, porque na verdade estou tendo um momento de interação com você. Vai lá, Vitorinha. Olha, professora, eu fui para a roça. Trouxe fruta para a roça. Se eu não me engano, foi sem ser nisso. Eu não sei lá, professora. Eu acho que a gente trouxe, foi batata doce, sei lá. Ovo. Gente, eu amo. É, foi isso. Estava muito calor lá, professora. Muito calor. E aqui não estava muito, não. Pelo menos eu não senti, né? A gente montou para o cinema ali. Você tem mais alguma coisa, Vitorinha? Nossa, que me dá muito feio. Professora, eu só vou falar uma coisa rapidinho. Você falou que você gosta de ovo. Eu gosto tanto de ovo que eu como ovo todo dia. Todas as refeições quase. Gente, meu café da manhã é ovo. Eu só parei de comer ovo no almoço e na janta porque a nutricionista cortou. Professora, eu acho que o ovo é melhor. E amo o ovo mexido, gente. Amo o ovo mexido. Vou escutar a Bárbara agora. Eu não gosto muito de omelete, mas na minha opinião, ovo frito. Ovo frito. Ovo frito com arroz é a melhor comida, na minha opinião. E com o tomatinho ainda. Eu vou escutar a Bárbara, gente. Pode falar, Bárbara. Já está todo mundo falando, ok? Professora, aqui tem duas eu aqui. A que está de câmera ativada. É para você ver, porque a do computador está estragada. Não tem problema não. Pode falar. Aqui, minha sobrinha nasceu. Está falando com vocês? Amanhã eu vou viajar. Estou falando com vocês. Tem um monte de gente aí, povoando esse mundão de nossos outros. Amanhã eu vou viajar para lá ver ela. Ai, que legal. É sua sobrinha que você falou? Sobrinha. Você já é tia. Que legal. Já. Você nessa idade é tia. Eu não sou tia até hoje. Da minha irmã, meu irmão, 23 anos, ainda não. Legal, Bárbara. Você tem mais alguma coisa? Não. Gente, então eu tenho uma notícia para vocês. Apesar que eu já falei demais, né? Sabe o que eu estava pensando aqui? Que esse ano é o nosso último ano juntos. É triste, mas estava pensando nisso. Vocês vão para o quinto ano. Vocês vão para o quinto ano. Ou para o sexto ano. Professora, não pensa nisso. Eu não dou aula no sexto ano. Eu dou aula só até o quinto. Não. Eu pensei nisso aqui. Gente, eu falei assim, ai, que triste. Professora. Mas vamos ver. Quando a gente gosta de ser uma professora de educação física do mundo. Obrigada. Nós vamos ver. Nos corredores da escola. E quando eu chego mais cedo, porque eu chego muito cedo lá na escola. Professora, para falar em cedo, eu sou tão apressada. Mas tão apressada que ao invés de entrar 10 ou 5 minutos antes da aula, eu entro 20. Eu recebo. Eu sou igual a Bárbara também. Gente, eu recebo e-mails seus quando vocês entram. Ou quando vocês estão lá esperando. Pode ficar tranquilo. Eu sei quem entra e quem não entra. Gente, vamos lá então. Essa não é uma novidade, né? Porque eu vou sentir muita falta. Professora, eu vou repetir. Professora, você pode chegar mais cedo da aula para a gente escondido. Que tal? Vou deixar. Vou anotar isso. Diz o WFC. Mas, Otário, você não vai tomar bomba esse ano, não. Ô, professora. Mais um dia, quando a gente estiver indo para a quadra, quando a gente estiver no sexto ano, aí na hora que a gente estiver acabando de fazer exercício na quadra ou outra coisa, aí você às vezes vem e a gente te dá um abraço lá. É, eu sempre chego cedo. Eu sempre chego quando vocês estão um pouquinho antes de vocês estão indo embora. Mas, vamos lá, gente. Nossa, vamos dar nossa aula. Fala, pessoal. Eu sou doida para estudar de manhã. Professora, quando eu era pequena eu não gostava, mas agora eu quero tanto. É, né? Então, agora segura um pouquinho. Mas também é porque eu me obrigava a tomar banho. Dá banho? Banho no frio. Eu não tomava banho, não. Tá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Pessoas, meu coração, existe uma diferença básica entre futebol e futsal. Luiz, me fala uma diferença. De futebol você pratica no campo e de futebol você pratica numa quadra. Exatamente. E para quem não sabe a diferença de campo e de quadra, eis aqui, campo, nosso famoso Mineirão. Inclusive, tem um museu do futebol lá no Mineirão, que é muito legal. Se um dia vocês tiverem oportunidade de irem, vão, pedem os papais para ir. E lá, nesse museu do futebol que tem aqui no Mineirão, vocês, desculpa, vocês, inclusive, conhecem o Mineirão. Olha que legal. Vocês entram, pisam no gramado. É bem legal isso. Eu fui com a professora. E aí, nós temos aqui também, onde o Luiz falou que a diferença é que um é praticado em campo e o outro na quadra. É essa quadra de futsal. Tá vendo? Ela tem um piso mais lisinho, né? Olha só um pouquinho, viu? Ela tem um piso mais lisinho e ela é bem menor do que a do campo. As linhas praticamente são as mesmas, tá vendo? As laterais e as de fundo. Laterais e de fundo. O meio de campo. O meio da quadra. O círculo central. O círculo central. A área do goleiro. Aqui no futebol, nós temos a grande área e tem a pequena área, né? No futebol, no futebol, opa, no futsal a gente só tem aqui isso mais designado como a grande área, tá? Deixa eu ver o que é mais. É. Essa é a primeira. Agora deixa eu ver. Responde pra mim, Ana, qual que é a próxima, qual que é a outra diferença que tem no futebol pro futsal? Tá vendo, Zé? Deixa eu pensar. Pode pensar. Eu tenho, professora, eu já sei um. É a Ana, Ian. É que eu não vejo muito futebol, eu não sou muito assim, aí eu não sei. Não tem problema, não. Não é isso? Se você não souber, eu posso passar, não tem problema, não. Não. Pode passar? Professora, eu tenho uma pergunta. Por que tem duas bárbaras? Pera aí, Alice, só um pouquinho, gente. Eu tô escutando a Ana. Vamos ter essa paciência de esperar um ou outro. E eu te respondo daqui a pouco. Pode falar, Aninha? Eu acho que o jeito de jogar é diferente. O jeito de jogar praticamente é o mesmo. Muda pouca coisa. Pouquíssima. Por exemplo, no futebol, você pode bater a lateral com as mãos, né? Em alguns casos, você pode cobrar a lateral com as mãos. No futsal já não tem muito isso. Mas só muda essas coisinhas mínimas, tá? Deixa eu passar aqui pra Luísa. Pode falar, Luísa? Mas é mais ou menos isso aí mesmo, Luana. Oi, professora. No futebol, tem 11 jogadores a cada lado. Agora, no futsal, eu acho que é 7. É 5? 5? 7 é o handball. Exatamente, gente. Também temos uma outra diferença aí, que no futebol, nós temos 11 jogadores para cada lado e 22 em campo, né? E no futsal, nós temos 5 jogadores para cada lado e 10 em campo. Fale aí, Ian, agora. Que a bola de futebol, ela tem um material diferente do que a de futsal. Exatamente. Ela é menor e ela é um pouco mais pesada. Exatamente, gente. E aqui, ó, nós temos a bola de futsal. Ela é menor do que a de futebol, tá? O material também é menor, é diferente, por quê? Se vocês observarem a do futebol, as fissuras dela aqui, ó, as linhas delas não são tão profundas. E a do futsal é. Isso por quê? Por causa do campo. O campo, o campo não, o local da prática é diferente. Eu quero uma menina agora. Deixa eu ver. Yasmin, fala para mim uma diferença, outra diferença. Professora, eu sou meio que igual a Ana, que não sou tão muito ligada em futebol, futsal, essas coisas. Mas eu não vejo, eu não sei muita diferença, não, as diferenças. Tem problema não. Se quiser passar, pode. Tá, obrigada. Alicia, você sabe? Professor, eu não sei nada de futebol. Tem problema também, não. Vitorinha, você sabe? Ativa. Não entendi, professor. Você sabe alguma diferença do futebol para o futsal? É, como... Acho que foi o Luísa, foi. É, da quadra. Outra, outra que não foi mencionada ainda, você sabe? Ah, professora, acho que é isso. Tem problema. Bárbara, você sabe? Professora, no futebol, são permitidas as instituições no futsal, são ilimitadas. Exatamente, outra observação, muito boa. Obrigada. Deixa eu ver aqui, Dani. Tudo bom, Bárbara? Professora, para mim, isso aí é muito óbvio, mas eu acho que o que muda são os times. Também vamos observar, Bárbara. Os times, às vezes, não tem os times. Os times do futsal não tem os times no futebol. É uma observação legal, porque, por exemplo, no futebol, você tem o Atlético Mineiro, você tem o Cruzeiro, você tem o América de Minas Gerais. E aí, você também tem o Atlético Paranaense, você tem o Atlético de não sei mais as contas. E no futsal, você não costuma ver... Atlético Goianiense. Você não tem o costume de ver muitos times de futsal regionais, ou seja, a gente não tem três times de futsal, assim como temos três times de futebol, né? Nós temos o quê? A princípio, nós temos o time do Brasil. Ah, existe outro time? Existe. No Minas Tênis Clube tem um time de futsal, né? Então, assim, eu entendi o que você quis dizer. Professor, o seu áudio está desligado. Desligado. Era isso que eu ia falar, professora. Gente, me mostrava. Ouviu? Ouviu? Estão me ouvindo? O seu áudio, sim, estou ouvindo. Beleza. Outra diferença é o calçado. O calçado no futebol, ele tem trava. Por quê? Por causa da grama. No futsal, ele não tem a trava como a do futebol, mas ele possui uma... Tipo, como se fosse um antiderrapante, né? Por causa da quadra. Beleza? E aí, eu quero ver com vocês se vocês estão bons em instrução verbal. Professora, o que é instrução verbal? Eu vou falar o que vocês têm que fazer, mas eu não vou demonstrar. Eu quero ver como é que está a capacidade sua de concentração e de raciocínio. Então, eu preciso de total concentração, porque eu não vou mostrar nada hoje. Eu só vou falar o que tem que ser feito. Combinado? E aí, olha para vocês verem. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é o chute com a parte interna do pé. É muito rápido. Eu só vou mostrar, porque eu também não posso só assim, né? Falar assim, ah, vocês vão ter que fazer isso e pronto. Vou mostrar rapidamente e vocês... E vocês... Opa! 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 E vocês olham que eu não vou voltar de novo. Vamos lá. Chute com a parte interna do pé. Estamos aí, um chute com a parte interna do pé. E aí, nós também temos a nossa embaixadinha. Eu vou tirar o áudio, porque essa menina é uma blogueirinha e provavelmente ela vai requerer direitos autorais. Aqui, olha, ela está mostrando como é que faz a embaixadinha. Olha lá, olha. Ela fala o seguinte... Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Ela chuta a bola e agarra. Chuta e agarra. Ali ela está fazendo duas vezes, tá? Mas ela chuta uma bola... Ela chuta uma vez a bola e agarra. Chuta outra vez e agarra. Quando a bola alcançar a cintura dela... A cintura dela ou a cintura de vocês, no caso... Ela tenta dois chutes e agarrar. Primeira coisa, eu quero todo mundo... Luizão, eu entendi que você tem a bola, mas só para a gente igualar, tá bom? Só para todo mundo ficar igual aí. Eu quero todo mundo fazendo dez chutes com a parte interna do pé com o pé direito e dez chutes com a parte interna do pé com o pé esquerdo. Não, mas eu não faço a menor ideia do que aquele cara fez com a parte interna do pé. Ah, acho que eu conheço a parte interna. Parte interna. A externa é o que está de fora. A interna é o que está de dentro. O Luiz fez um bom movimento. O Dani também. Tira esse chinelo, Dani. Professora do céu, eu não tenho bola. É meia, bola de meia. Eu falei com os meninos que nós somos hoje todos... Não, não quica. O quê? Não, mas não é para quicar agora não, meu amor. A gente só vai chutar a bola no chão, igual o Daniel lá. E o Luiz... Gente, olha o Dani lá para vocês verem. Gente, coloca uma meta. Eu tenho que chutar na parede. Então, vocês vão virar de frente para a parede e vai chutar dez vezes com a perna direita, com o pé direito, dez vezes com a perna esquerda. Professora, minha parede é toda de cômodo. Então, chuta na cama. Beleza? Cadê as meninas fazendo? Não estou vendo a Vitória fazendo. Não estou vendo a Alícia fazendo. Não estou vendo a Luísa fazendo. Vitória, eu quero que você faça, hein? Muito bom, Ana. Gente, a bola é no chão, tá? Igual do Dani, tá lá, ó. Dani, coloca mais força nessa perna. E outra coisa. Como a bola é de pano, vocês vão aplicar teoricamente menos força, né? Mas quando vocês estiverem com a bola, bola normal mesmo, eu quero que vocês façam com mais força, viu? Luísa, eu quero ver você fazendo. Professora, minha bola foi lá no banheiro. Bola de pano, gente. Bola de pano. Pedir bola de pano para vocês até verem qual que é a diferença de força. Por isso. Depois, Ian, quero bola de pano. Luísa, bola de pano. Eu quero que vocês vejam a diferença de força, aplicar forças diferentes, tá? Porque tem uma diferença. Aí vocês vão entender o que que é uma força maior ou uma força menor. Você queria falar, Luísa? Professora, então eu vou ter que fazer um ódio para nadar agora. Vai lá rapidinho que eu te espero. Gente, fiz um chute. Chutei dez vezes com a perna direita, dez vezes com a esquerda. Agora, eu não queria mostrar, né? Mas eu vou ter que mostrar isso. Vocês viram lá a mulher batendo a bola? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Ela batendo... Opa! Não, essa bola não vai quicar, né, gente? Deixa eu só voltar aqui. A bola de vocês não vão quicar, porque eu quero que vocês estejam com a bola de pano. Aí, deixa eu voltar. Olha o que vocês vão fazer agora, para mim. Uma hora com uma perna, outra hora com a outra. Ela acerta a bola, a bola vai subir e vai agarrar. Acerta a bola, vai subir e vai agarrar. Isso, Alice, é muito bom. É isso aí que eu quero. Para isso, vocês vão ter que aplicar mais força. Por isso que eu falei da sobre a força. Por quê? Porque essa bolinha de pano vai ter que subir. Então, na hora que vocês deixarem essa bola cair no pé, bota força para cima. Força para o alto. E aí, dez vezes com uma perna, dez vezes com a outra. E depois, quem tiver bola, eu quero que treinem. E quem já souber a embaixadinha, já direto, podem fazer, gente. Não tem problema não, tá? Isso aí é o início de quem não sabe. Embaixadinha. Oi, Luizão. Eu posso fazer o máximo de embaixadinha que eu conseguir ou tem que ser só uma? Pode, mas usa as duas pernas, tá? Bom jogador, gente. É aquele que vai usar os dois lados do corpo, viu? Gente, vocês têm prova daqui três minutos, né? Vou fazer a chamada enquanto vocês vão treinando aí. E aí, eu já tô vendo que tem gente entrando aqui, querendo entrar do segundo período. Mas, Ian, Luísa, Luiz, Yasmin, Dani, Ana, Bárbara, Vitória, Alice e Duda. Duda, depois eu quero que você apareça, por favor. Só por causa da chamada, tá? Na próxima vez, meu amor, tem que entrar duas e vinte e cinco. Não entre dez minutos depois, porque senão não deixo entrar, beleza? Gente, muito obrigada pela aula de hoje. Treinem em casa, porque o que nós estamos fazendo nas aulas online, quando vocês estiverem lá no sexto ano, vocês irão fazer na aula prática, tá? Não será comigo, será com o Bruno, mas vocês irão fazer, ok? Beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Deixa eu ativar aqui pra vocês darem um tchau. Muito obrigada. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu nunca quis, então. O que eu fiz? Ô, professora. Eu não tenho mais nada. Professora, seis meias. Ô, professora, você sabia que eu matei o Scooby-Doo? Sim, seis meias pra ficar maior. Oi, Ian. Sabia que eu matei o Scooby-Doo? Matou? Gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, saudade. Tchau. Até a próxima feira. Tchau, professora. Tchau. Tchau.